Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Missa de Tomada de Posse dos Padres Guaraciba Lopes Oliveira Júnior e Francisco dos Santos. Na paróquia São Sebastião, em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Aos 14 de maio de 2019. Queremos neste momento acolher todos vocês aqui presentes. Amigos e parentes do Padre Guaraciba e do Padre Francisco. Sejam bem-vindos os que vieram de Alfenas, de Muzambinho e de outras cidades. Também os que vieram das paróquias da nossa paraíso. Querido povo de Deus, aqui reunido nesta comunidade de fé e esperança. Sejam bem-vindos. É com grande alegria que nos reunimos hoje para a Santa Missa de Posse dos Padres Guaraciba, Lopes Vieira Júnior e Francisco dos Santos. São Matias foi escolhido pelos apóstolos para que o número dos doze ficasse completo. Ocupando o lugar de Judas Iscariotes que escolheu outro caminho. Os apóstolos, reunidos em oração e inspirados em Deus, escolheram Matias. Bela é a palavra de Jesus. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto. E o vosso fruto permaneça. Deus continua agindo no meio de nós. É preciso estar atento à sua voz que nos chama. Acolhemos os padres da Diocese, juntamente com os padres Guaraciba, Francisco e o presidente da celebração, Dom José Lanzaneto. Um dia escutei teu chamado, te vi no recado, batendo no coração. Enchei neste mundo as promessas, e fui bem depressa, no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu dia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escudo de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu dia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escudo de novo, chamando por mim. Os santos passaram de novo, chamando por mim. Os santos passaram de cheio, e fiz o morreiro, ao reino de paz e amor. Os mares do mundo navego, e as reis de fintrego, tornei-me meu pescador. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu dia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escudo de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, 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 meu dia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escudo de novo, chamando por mim. Irmãos e irmãs, nós temos uma referência muito bonita na nossa celebração de hoje, a escolha de Matias para fazer parte do colégio apostólico. Eu penso sempre que nós devemos vibrar, e deveríamos festejar muito, os nossos apóstolos. Aqueles que se colocaram à disposição, é do Senhor. Aqueles que deram a vida, aqueles que nos precederam, é na fé. É muito bom termos bem presente para nós, então a escolha feita pelos apóstolos, e quem sabe as pessoas também ali presentes, com a indicação de Matias para compor o colégio apostólico. Quero acolher a todos, a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, acolher os nossos padres aqui presentes, especialmente o padre Guaraciba, que será o novo pároco desta paróquia de São Sebastião, aqui na cidade de São Sebastião do Paraíso. O padre Francisco, também, que será o vigário paroquial. E, com certeza, eles conduzirão da melhor maneira, da melhor forma possível, a vida, a espiritualidade, a fé, o compromisso desta comunidade diante do Senhor e diante das exigências, também, do reino de Deus. Quero acolher, aqui entre nós, o diácono José Eduardo, está aqui à minha direita, e temos, também, a presença do neosacerdote, o padre Reginaldo, que está bem escondido aqui, e foi ordenado, sábado passado, próximo passado, lá na paróquia de São José e Dores, ainda, tendo à frente desta paróquia, os padres Guaraciba e o padre Francisco. Eu gostaria que a gente pudesse saudá-lo, com uma grande salva de palmas. A gente agradece, de coração, a sua disponibilidade, esse sim generoso que você deu a Deus e, também, à Igreja. Temos o padre Jeremias, que é conhecido, também, de vocês, que já trabalhou aqui nesta paróquia, já apresentei o padre, ou melhor, o diácono José Eduardo, o padre Nelson, que se encontra aqui entre nós, também, creio que é conhecido, o padre Marcelo, também, que é conhecido, e o padre Ronaldo, que está lá em Guapé, agora, mas, também, faz parte do nosso presbitério. Então, nós queremos celebrar, com fé, com devoção, com amor, este nosso encontro de irmãos e de irmãs. Quero saudar, ainda, também, aqueles que nos acompanham, através da rádio da família, aqui da cidade de São Sebastião do Paraíso. Com certeza, muitos já até conhecem a minha voz, através do rádio, né? A gente está sempre falando nesta emissora. Então, eu quero saudar você, e que você tenha sempre essa disposição em acompanhar, realmente, toda a nossa programação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, neste momento, faremos a leitura dos decretos de nomeações. Diocese de Boaxupé, Provisão. Reverendíssimo Senhor Padre Guaraciba Lopes Oliveira Júnior, Saudação, paz e bênção, na caridade de Cristo, único e eterno sacerdote. Tendo em vista o bem do povo de Deus, e em atenção a comunidade paroquial de São Sebastião, na cidade de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, desta nossa diocese de Boaxupé, nomeamos a vossa reverendíssima, Parco, pelo período de seis anos, a contar da presente data, com todos os direitos e deveres que, na legislação vigente, se conferem a quem exerce tais funções. Dama-lhe 519, vossa reverendíssima se haverá como nosso zeloso colaborador que serve o povo. Caridoso, vigilante e prudente, entregue a vida de oração, sempre atento, em buscar na sã doutrina as inspirações deste serviço. Com esta provisão, poderá vossa reverendíssima empossar-se do cargo para o qual está sendo nomeado em nome do Senhor. Dado e passado em nossa cura diocesana de Boaxupé, aos 14 dias do mês de maio de 2019. Dom José Lanzaneto, bispo diocesano de Boaxupé, Padre Sidney da Silva Carvalho, Chanceler da Diocesa. Provisão, reverendíssimo Senhor, Padre Francisco dos Santos, saudação, paz e bênção, a caridade de Cristo único e eterno sacerdote. Tendo em vista o bem do povo de Deus, em atenção à comunidade paroquial de São Sebastião, a cidade de São Sebastião, do paraíso de Minas Gerais, desta nossa diocese de Boaxupé, nomeamos a vossa reverendíssima vicário paroquial, com todos os direitos e deveres, e na legislação vigente, se conferem a quem exerce tais funções. Vossa reverendíssima se haverá como nosso zeloso colaborador que serve ao povo. Caridoso, vigilante e prudente, entregue a vida de oração, sempre atento em buscar na sã doutrina as inspirações desses servos. Com esta provisão, poderá a vossa reverendíssima empossar-se do cargo para o qual está sendo nomeada em nome do Senhor. Dado e passado em nossa cura diocesana de Boaxupé, aos 14 dias do mês de maio de 2019. Com José Lanza Neto, Bispo diocesano de Boaxupé, Padre Insignei da Silva Carvalho, Chanceler da Diocese. Profissão de Fé Conforme determina a disciplina da igreja, os fiéis chamados a exercer um cargo em nome da igreja, devem emitir a profissão de fé, segundo a fórmula aprovada pela Sé apostólica. É isso que fará o Padre Guaraciba antes de iniciar seus trabalhos como pároco. Eu, Padre Guaraciba Lopes Oliveira Júnior, creio vivamente e professo todas e cada uma das verdades contidas no símbolo da fé a saber. Creio em o só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em o só Senhor Jesus Cristo, Filho e Gênero de Deus, Nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, Gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele, todas as coisas foram feitas e por nós, homens, para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós, foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sedutado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus onde está sentado à direita do Pai e de novo advira em sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fé. Creio no Espírito Santo, Senhor que é da vida e procede do Pai e do Filho e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele me falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Confirmo em fé também creio em tudo que na palavra de Deus escrita ou transmitida se contém que é proposto como divinamente revelado e de fé pela Igreja quer por solene definição quer pelo magistério ordinário e universal. firmemente também acolho e guardo todas e cada uma das afirmações que são propostas definitivamente pela mesma Igreja a respeito da doutrina sobre a fé e os costumes. Enfim, presto minha adesão ao religioso atacamento de vontade e inteligência às doutrinas enunciadas quer pelo Romano Contíquice quer pelo Colégio dos Bispos ao exercer o magistério autêntico ainda que não sejam proclamadas por ato definitivo. E dando sequência a nossa celebração temos o ato penitencial O Senhor Jesus que nos convida à mesa da palavra da Eucaristia também nos chama à conversão reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai e a misericórdia e a misericórdia ou o particular que nos conheçam Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, de intimidade de nós. Cristo, que sois a plenitude da verdade e da graça, Cristo, que sois a plenitude da verdade e da graça, de intimidade de nós. Cristo, Cristo, Cristo é bênção. Senhor, que me estes para fazer de nós nosso povo santo, de intimidade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, 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 aleluia! Glória! Glória, 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 aleluia! Glória, glória, glória! Glória a Deus, nos salvos céus, paz da terra, todos nós. Deus e Pai, nós nos lutamos, glória a Deus, adoramos sempre Deus, glória a Deus, damos glória ao vosso nome, glória a Deus, nossos bons agradecemos. Glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia, glória, 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 Deus, nos salvos céus, paz da terra, todos nós. Glória a Deus, Senhor nosso Jesus Cristo, glória a Deus, pune, cheiro e louco, Pai, glória a Deus, glória a Deus, pune, cheiro e louco, glória, 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 aleluia, glória, 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 aleluia, glória, 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 Deus, nos salvos céus, paz da terra, todos nós. Glória a Deus, 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 gl Aleluia, glória, glória, Deus do céu, do céu, paz da terra, todos nós, nós somente somos, glória a Deus, o Altíssimo Senhor, glória a Deus, com o Espírito Divino, glória a Deus, que Deus sai do céu, o Espírito Divino, glória, 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 aleluia, glória, 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 aleluia, glória, 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 Deus do céu, do céu, paz da terra, todos nós. Oremos. Ó Deus, que associasse São Matias ao Colégio Apostólico, conceder por sua intercessão, que fruindo da alegria do vosso amor, mereçamos ser contados entre os eleitos. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Daremos início agora à liturgia da Palavra. A voz do Senhor, a voz do Senhor, ressoa todos os dias no mundo, mas é preciso ter um coração aberto, acolhedor e desejoso de progresso para ouvi-la. É o que nós agora queremos, vamos acolher o que o Senhor tem para nos falar, ouçamos com fé. Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na escrita sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito Fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós. A começar pelo batismo de João Até o dia em que foi elevado ao céu Agora, é preciso que um deles se junte a nós Para ser testemunha de sua ressurreição Então, eles apresentaram dois homens José, chamado Barçabás Que tinha o apelido de Justo E Matias Em seguida, fizeram esta oração Senhor, Tu conheces os corações de todos Mostra-nos qual destes dois escolhesses Para ocupar neste ministério e apostolado O lugar que Judas abandonou Para seguir o seu destino Então, tiraram a sorte entre os dois A sorte caiu em Matias O qual foi juntado ao número dos onze apóstolos Palavra do Senhor Graças a Deus O qual foi juntado ao número dos O Senhor fez o indigente A sentar-se com os nobres O Senhor fez o indigente A sentar-se com os nobres O Senhor fez o indigente O Senhor fez o indigente A sentar-se com os nobres O Senhor fez o indigente A sentar-se com os nobres O Senhor fez o indigente 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 O Senhor fez vinte gente A sentar-se com os nobres O Senhor fez vinte gente A sentar-se com os nobres Do nascer do sol até o seu caso Louvado seja o nome do Senhor O Senhor está acima das nações Sua glória vai além dos altos céus O Senhor fez vinte gente A sentar-se com os nobres O Senhor fez vinte gente A sentar-se com os nobres Quem pode comparar-se ao nosso Deus Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono E se inclina para olhar o céu e a teca E se inclina para olhar o céu e a teca O Senhor fez vinte gente A sentar-se com os nobres O Senhor fez vinte gente A sentar-se com os nobres Levanta da poeira do seu povo Levanta da poeira o intingente E do lixo ele retira o pobrezinho Para fazê-lo a sentar-se com os nobres A sentar-se com os nobres A sentar-se com os nobres O Senhor fez vinte gente A sentar-se com os nobres A sentar-se com os nobres Aleluia 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 Eu vos decinei para que vades E deis frutos e o vosso fruto permaneça Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Como meu Pai me enviou, assim também eu vos enviei Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei Permanecei no meu amor Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai E permaneço no seu amor Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei Ninguém tem amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos Vós sois meus amigos Se fizerdes o que eu vos mando Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor Eu vos chamo amigos Porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi E vos pedirei de meu Pai Não foste vós que me escolhestes Mas fui eu que vos escolhi E vos designei para irdes e para que produzais fruto E o vosso fruto permaneça O que então pedirdes ao Pai em meu nome Ele vou-lo concederá Isto é o que eu vos ordeno Amai-vos uns aos outros Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Aleluia 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 Quero saudar os ouvintes da Rádio da Família, aqui de São Sebastião do Paraíso, todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que estão em sintonia conosco, neste momento, eu diria também histórico, quando apresentamos os padres que irão, então, dirigir agora esta comunidade paroquial, o padre Guaraciba, o padre Francisco, quero ainda também acolher os irmãos e irmãs vindos de outras comunidades. É sempre bom também podermos sentir a presença, o amor, o carinho das pessoas por onde os padres trabalharam, por onde eles passaram, realmente esta presença é uma presença confortadora, mesmo também a presença aqui, do diácono, dos padres, sempre nos favorece em nossa comunhão. Irmãos e irmãs, lá em Recife, no quarto congresso emissionário, nós tivemos algumas palavras assim fortes, como sinodalidade, colegialidade e comunhão. Quando o Papa faz uma grande reunião, então ele chama representantes, vários segmentos, de todos os povos, de todas as nações, como, por exemplo, o sínodo da juventude, então convidando jovens de vários lugares do mundo. O sínodo é da família, quando o Papa Francisco, então, nos perguntava quais as dificuldades em relação à família na questão pastoral. Então, isso significa, esta palavra, sinodalidade. E, às vezes, nós usamos esta expressão, esta palavra, para falar também da colegialidade e para falarmos também da comunhão. Eu creio que estas três palavras, elas são significativas para nós, nesta festa litúrgica de São Matias. Então, nós percebemos aqui que existiu, naquele momento, uma preocupação de colocar alguém no lugar de Judas Iscariotes, para que ficasse, então, completo o grupo dos doze. Grupo dos doze, porque é muito significativo, por exemplo, as doze tribos de Israel. Então, o número doze é de um significado muito grande. Mas, Pedro, nós ouvimos na primeira proclamação, Atos dos Apóstolos, que Pedro toma a palavra. Pedro teria todo o poder de decidir sozinho, escolher realmente alguém, apontar realmente alguém. Mas, Pedro não quis fazer isto. Ele quis ouvir outras pessoas. Então, nós poderíamos dizer que, lá naquele momento, lá no início da comunidade cristã, já o Espírito, o Espírito de Deus, já iluminava, já se fazia presente, para que acontecesse de verdade, a sinodalidade, ouvir. Porque, na verdade, quando o Papa Francisco, no caso, chamou o jovem, chamou as famílias, fazendo o sínodo da juventude das famílias, foi para quê? Para ouvir. Para ouvir. É sempre bom ouvir. Ouvir o que a igreja tem a dizer. É sempre bom ouvir o que a comunidade tem a dizer. É sempre bom ouvir o que esse setor da sociedade tem a nos dizer. E assim por diante. Nós podemos aplicar nos diversos segmentos. Então, Pedro tem esta compreensão da sinodalidade e também tem a compreensão da colegialidade. Ele não quis tomar sozinho aquela decisão. E, por último, a comunhão. como que a comunhão ela precisa ser buscada. A comunhão precisa ser construída. Nós estamos vivendo uma situação de muito ruído. Nós não compreendemos mais. Às vezes, passa no coração das pessoas e até dos católicos e quem sabe até dos católicos mais fervorosos não entendem mais se a sua igreja é a verdadeira igreja. Se ela deve ou não continuar nesta igreja. porque as influências são grandes. Hoje, nós vivemos a diversidade, a pluralidade e, às vezes, as pessoas não estão prontas, não estão preparadas, não têm as condições de fazer um discernimento. e, no entanto, então, nós encontramos aqui, em Atos Apóstolos, na escolha de Matias para completar o grupo dos apóstolos, a sinodalidade, a colegialidade e a comunhão. E como que nós precisamos trabalhar constantemente, dioturnamente, para construirmos entre nós a comunhão. A comunhão, realmente, é algo que expressa aquilo que vem de Deus. Porque Deus é a comunhão. É só olharmos as pessoas da trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles vivem a comunhão, a trindade vive a comunhão mais intensa na sua totalidade. E nós deveríamos ter esse cuidado. de não quebrarmos a comunhão, de não deixarmos ninguém quebrar a comunhão. Mas é interessante que Pedro, se nós estávamos bem atentos à leitura, Pedro fez questão de relatar todo o histórico, dizendo assim que Judas Iscariotes é um dos nossos. Ele foi escolhido pelo Senhor. E aqui que eu penso que bate muito forte, né, no coração da gente. Quando um dos nossos, vamos dizer assim, trai, quando um dos nossos quebra a comunhão, quando um dos nossos se opõe e se opõe de uma maneira sistemática contra a igreja. E nós estamos vivendo isso nos nossos dias. a oposição, por exemplo, sistemática ao Papa Francisco por causa da sua postura. Hoje, em relação à CNBB, até a campanha da fraternidade, nós sabemos que as redes sociais, hoje, elas têm um poder de força de mudar o comportamento das pessoas, de dar um outro entendimento para as pessoas, ou pelo menos, de gerar dúvidas na cabeça das pessoas, no coração das pessoas. Então, Pedro vai relatar isto. Olha, Judas Iscariotes era um dos nossos, mas, infelizmente, ele pega um outro rumo e quase que se opondo a nós e vai ser aquele que nega, aquele que trai o próprio Cristo Senhor. Aí, fica, na escolha de Matias, o colégio apostólico, então, fica completo. Na nossa formação permanente, me parece que foi Dom Peruso que trabalhou muito bem isto, esta questão, dizendo assim, ele traçou uma cruz, de um lado, os discípulos, e de outro lado, os apóstolos. os discípulos são os seguidores do Senhor, aqueles que escutam o Senhor, e os apóstolos são os enviados, são discípulos, mas são enviados, são levados para outras regiões, outros lugares do mundo, assim como nós precisamos ter esta compreensão, a solicitude com toda a igreja, e por isso que feito o bispo, o bispo aonde Roma chamar, o Papa chamar, o bispo deveria estar disponível para isso, porque foi para isso que ele foi constituído, é o apóstolo, significa o enviado, mas nós aplicamos também para nós, nós que fomos consagrados, padres, nós fomos feitos para a igreja, não é só para a igreja particular de Guaxupé, não é só para a igreja aqui de São Sebastião, de paraíso, não, nós deveríamos estar abertos naquilo que de fato a igreja nos chama e precisa de nós, do nosso trabalho, irmãos e irmãs, nós estamos passando por momentos de turbulência, momentos difíceis, então por isso e nada melhor do que estarmos bem atentos ao Senhor, nós ouvimos um trecho do evangelho de João, nós estamos ali no capítulo 15, que fala da videira e quando nós realizamos o sacramento do batismo, nós usamos muito João 15, este evangelho que nós acabamos de ouvir, que Jesus fala que ele é o tronco, nós somos os ramos, fora do tronco, fora de Jesus, nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós não conseguimos produzir verdadeiros frutos, nós não conseguimos servir e servir bem, então nesta noite, nesta escolha de Matias, nós queremos entender também a presença dos padres Guaraciba e Francisco, nesse sentido de ajudar a conduzir a comunidade, gerando então a sinodalidade, gerando a colegialidade, gerando a comunhão e fazendo com que esta comunidade paroquial cresça, cresça muito na fé, no conhecimento de Jesus Cristo, fazendo esta experiência pessoal com Ele e que esta comunidade seja uma comunidade alegre, dinâmica e por que não uma comunidade em saída, nós que realizamos as santas missões populares, de uma forma ou de outra, ficou dentro de nós um pouco esta questão da missão, da missão permanente, ainda na semana passada na nossa Assembleia em Aparecida, nas novas diretrizes, tem como eixo a questão da missão, então não é coisa nossa, é coisa da igreja, não é coisa da nossa Diocese Guaxupé, é da igreja do Brasil, aliás, até mais, de toda a igreja, porque é assim também que o Papa Francisco entende a igreja e nunca como nos nossos dias se falou tanto que a nossa igreja é missionária, ela é missionária na sua natureza, na sua identidade, no seu ser, no mais profundo do ser da igreja, ela é missionária, então que o Padre Guaraciba, o Padre Francisco possam também ser missionários, ajudar esta comunidade a ser missionária, que o Espírito de Deus realmente os ilumine de força, coragem para poder anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Lógico, queremos também nos ater a Maria Santíssima, a Mãe de Jesus e Nossa, é sempre bom termos em nossa companhia Nossa Senhora, ela que foi, ela aliás, ela que é modelo de cristão, modelo de evangelização, a estrela da evangelização, com ela, com certeza, nós alcançaremos quase tudo ou tudo e ela nos apresenta e ela nos leva até Jesus. Vamos neste momento fazer as nossas preces, colocando no coração de Deus os nossos pedidos, fiquemos todos em pé, elevemos nossas súplicas a Deus, que sempre envia profetas para revelarem à humanidade seu designio de amor, digamos confiantes, Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pela igreja, pelo Papa Francisco e por todos os ministros ordenados, para que sejam luz a iluminar a humanidade, roguemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por Dom José Lanza, para que conduza a igreja presente na diocese de Guaxupé, para que possa evangelizar todos os povos a partir do encontro pessoal com Jesus, roguemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Padre Rodrigo Pape, que Deus o recompense pelo trabalho realizado em nossa comunidade paroquial, roguemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas comunidades de nossa paróquia, a fim de que cresçam na fé, na esperança e no amor, roguemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Padre Guaraciba, nosso novo paroco, para que Deus o ilumine na orientação de seus paroquianos. Roguemos. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos também pelos neosacerdotes. Então, nós temos aqui entre nós, o Padre Reginaldo. No dia de ontem, foi a ordenação sacerdotal de Nossa Senhora de Fátima, lá em Passos, o Padre Mateus Aparecida, e mais algum tempo atrás, nós tivemos a ordenação também do Padre Luciano, na cidade de Cássia. E na quinta-feira, agora, se Deus quiser, nós teremos a ordenação do Padre Hudson, lá em Alfenas, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. E na festa São Pedro de São Paulo, nós teremos a ordenação, então, sacerdotal, do Diácono José Eduardo. Nós sejamos gratos a Deus por tantas vocações que acontecem entre nós. Rezemos por aqueles que ainda estão no processo formativo para que perseverem, para que façam bem o seu discernimento vocacional. Por todos eles, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso nos pedimos por Jesus Cristo, o vosso Filho que é Deus conosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados. Sim, a música. de Deus. Amém. 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 Igreja vira com Pai, professor, louco amado por seu Deus. Na cruz é divino meu sangue do Senhor. Louvai, em cor alegre, em vozes fortes, com instrumentos, Louvai, cantai se o sol aquece, se a chuva desce, por todas as coisas, Louvai, Louvai. Nossa Senhora, desculpa, com sacrifício, polícia, oferecer. Louvai, em cor alegre, em vozes fortes, com instrumentos, Louvai. Cantai se o sol aquece, se a chuva desce, por todas as coisas, Louvai, Louvai. Nações da terra, Louvai, assalá, filha, sozinho, acabecei. Louvai, em cor alegre, em vozes fortes, com instrumentos, Louvai. Cantai se o sol aquece, se a chuva desce, por todas as coisas, Louvai, Louvai. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja, que vos apresentamos com devoção, na festa de São Matias, e confirmai-nos, por meio delas, com a força da vossa graça, por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Todo-Poderoso e cheio de bondade, Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a Igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente, como representantes de vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedem-nos também a nós, associados a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a sua glória, oh sana, Senhor. Bendito, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a sua glória, oh sana, Senhor. Bendito, o que vem em nome do Senhor. Bendito, o que vem em nome do Senhor. Bendito, o que vem em nome do Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, Deus dizendo, tomai todos e bebeio, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos por que nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebeu, Senhor, a nossa oferta. E nós lhes suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembremos nossos parentes, amigos, a nossa família. Vanessa de Souza Borborema, que há sete dias foi chamada à vossa presença. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os, ó Pai, junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E, enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o conflito dos reis. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. O Senhor nos comunicou o Seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não oleje os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Correio de Deus, que cheira o pecado do mundo Em piedade de nós Correio de Deus, que cheira o pecado do mundo Dai Luz da paz Dai Luz da paz Dai Luz da paz Dai Luz da paz Este é o meu mandamento, diz o Senhor Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Amém? A CIDADE NO BRASIL 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 VIEMOS A CIDADE NO BRASIL 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 duas pessoas preciosas de valor ímpar que nos ensinaram, evangelizaram, compreenderam e acolheram cada paroquiano de nossa comunidade São José e Dores. Na expectativa de que a qualquer hora vocês irão nos presentear com uma visita, nossa externa gratidão por tudo e até breve. Fiquem com Deus e com esta comunidade que assim como nós, vão conhecê-los e amá-los, porque nós o amamos. Excelentíssimo Dom José Lanza Neto, Bispo de Ossé de Guaxupé, reverendo os padres aqui presentes, a quem saúda a todos nesta noite, paroquianos nesta querida paróquia, pessoas de nossa cidade que aqui participam conosco, também os paroquianos de Nossa Senhora das Dores e São José de Alfenas. A todos acolhemos com imensa alegria nesta noite especial para a paróquia São Sebastião. Padre Guaracipa, Padre Guaracipa, Padre Francisco, que aqui chegam com uma nova missão, a missão de evangelizar, conhecer e aprofundar com todos nós a boa nova de fermentar o Evangelho no dia a dia. Hoje, 14 de maio de 2019, uma data que será guardada na memória de todos nós. Nossa paróquia São Sebastião, em São Sebastião do Paraíso, inicia uma nova caminhada. Inicia uma nova trajetória em continuidade à nossa caminhada de fé, de evangelização, agora em novas mãos. O começo é sempre difícil para todos, tanto para vocês que chegam, quanto para nós que já estamos, até o acostumar com as atividades de cada um. Uma fase de conhecimento entre paroco, vigário e a comunidade. Tudo diferente para todos. Vossas reverendíssimas, acostumadas na paróquia em Alfenas, nós, acostumados com outros paroco, na paróquia das dores e de São José, e agora estão aqui conosco, na paróquia São Sebastião. Outros costumes, desafios a serem vencidos, pastorais, movimentos e ministérios, em uma caminhada aqui acostumados, que somente o tempo vai fazer com que se possa enquadrar e seguir as novas orientações. Com o tempo, tudo aprendemos, tudo passamos a viver em uma nova missão. Disse Jesus, Eis que estou à porta e bato. Com certeza, Padre Guaraciba e Francisco, somos essa porta e vocês batem e tenho a certeza de que estaremos pronto a abri-las, abrir o nosso coração, abrir também as portas de nossa paróquia, comunidades, movimentos e pastorais, irmanados, todos juntos, abrirmos para que vocês possam entrar em nosso coração e deixar a mensagem de Jesus Cristo transmitida por vocês. Vamos colocar os nossos pastorais no movimento rumo à evangelização, conforme eu já mencionei no começo, é sempre difícil, mas, com a certeza que a luz do Espírito Santo guiará os passos de cada um, padres, oroquianos, para enfrentar os novos desafios, sempre com clareza e objetividade, para continuarmos juntos o projeto de evangelização de nossa paróquia São Sebastião. Em meu nome, sou coordenador setorial da Mestre e membro da coordenação de Ocesano, também coordenador de Ocesano do Grupo Executivo de Movimento de Cursídios da Diocese de Guaxupé, em nome do CPP de nossa paróquia, de todos os paroquianos, pastorais e movimentos ministérios e ministérios, nos acolhemos. Sejam bem-vindos. Na nova família de vocês, a paróquia São Sebastião, e que o nosso glorioso Mestre São Sebastião os coloque sobre a sua proteção para livrá-los de todos os mares que possam vir a frigi-los neste início de caminhada. Mas conte com o nosso apoio, com a nossa colaboração, com o nosso trabalho. Nesta caminhada, será aérea de conhecimento, de confiança e desconfianças, mas juntos, de mãos dadas, seguiremos nossa missão. Juntos ainda, podemos dizer como no Evangelho do Último Domingo, as ovelhas conhecem a voz do pastor. E queremos realmente conhecer essa voz, essa nova voz, para aprofundarmos essa evangelização que juntos iniciaremos. O Evangelho de hoje nos diz, Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Assim que do que pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Deus nos quer alegres, e que nossa alegria seja completa. Sejamos amigos, e permaneçamos nesse amor, para que em comunhão, como Dom Lanza bem disse, em uma só igreja, uma só fé, possamos caminhar. Padre Guaraciba e Padre Francisco, receba este meu abraço em nome de toda a nossa comunidade, paroquianos, pastorais, movimentos e ministérios. Jesus nos faz amigos, e permaneçamos em seu amor. Deus o escolheu para esta nova missão. Sejam bem-vindos. Padre Guaraciba, em nome do CPP e do Laticínios de Aviação, o mimo da vinda de vocês aqui. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Irmãos e irmãs, nesta celebração, nosso bispo de Ocesano, Dom José Lanza Neto, ele deu posse aos novos presbíteros desta comunidade, São Sebastião. A primeira vista, a palavra posse, pode parecer que a partir de agora, nós assumimos como os donos da comunidade. Não é bem assim. Cada qual, com seu talento, colocado a serviço, forma a comunidade dos discípulos do reino. Na verdade, Jesus, ele quis deixar aqui na terra, testemunhas. Este é o primeiro. Vós sois testemunhas destas coisas. Assim, a comunidade cristã é, no mundo de hoje, aquela que dá o seu testemunho. O testemunho do Cristo e do projeto de salvação, de libertação, que o Pai quer oferecer para todos os homens e mulheres. Sendo assim, é com o nosso coração que Jesus continua a amar a todos os publicanos e pecadores do nosso tempo. É com a nossa palavra que Jesus continua a consolar todos os tristes, desanimados e sofredores. é com nossos braços abertos que Jesus continua a acolher todos os que fogem da miséria e da degradação. É com as nossas mãos que Jesus continua a quebrar as barreiras, as cadeias dos escravizados e oprimidos. é com nossos pés que Jesus continua a ir ao encontro de todos os nossos irmãos que se sentem sozinhos e abandonados. É com a nossa solidariedade que Jesus continua a alimentar os famintos e a dar medicamentos e cultura a quem não tem. Portanto, nós cristãos nossa comunidade cristã tem a grave responsabilidade de testemunhar e deixar que através de nós Deus continue a amar os homens e mulheres que caminham ao nosso lado pelos caminhos do mundo. Cultivando essas atitudes só nos resta ser comunidade missionária. Vão e anunciar o reino de Deus está próximo o reino do céu está próximo e anunciar o reino do céu como disse no início é colocar-se a serviço das pessoas das suas necessidades e esse serviço deve traduzir-se em atos concretos em lutas reais em gestos proféticos que mostrem a presença ativa de Deus falem dele e sejam um sinal visível do invisível agradeço nosso bispo diocesano a confiança em nós depositada agradeço os meus irmãos e amigos presbíteros hoje é o dia de descanso geral na diocese dos padres mas mesmo assim vieram aqui dar o seu apoio e participar conosco desta celebração muito obrigado agradeço ao diácono aqui presente agradeço aqui os estagiários de teologia dos seminaristas agradeço em nome também do padre Francisco a comunidade paroquial São Sebastião pela fraterna e calorosa acolhida agradeço a presença dos nossos amigos com quem nós caminhamos até nove anos quase dez anos da comunidade São José Saindores de Alpenas e da comunidade São José de Muzambinho onde nós permanecemos por 22 anos muito obrigado pelo carinho e pela presença de todos vocês aqui e invoco a intercessão de Maria para que com a sua materna intercessão ela ilumine aqui a nossa caminhada que nos acompanhe e nos proteja e também ilumine e proteja a caminhada do nosso antecessor o padre Rodrigo Papi na paróquia Nossa Senhora Alcinadora em Paraguaçu muito obrigado a todos pela presença de todos pelo carinho e até breve o Senhor o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado e de paz e o Senhor vos acompanhe graças a Deus os que quiserem poderão acolher o padre Francisco o padre Guaraciba que eles vão ficar aqui na frente os amigos os membros desta comunidade uma boa noite a todos bom descanso Amém 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 Estre aqui Senhor Estre aqui Senhor para fazer Tua vontade para viver o Teu amor para fazer Tua vontade para viver o Teu amor Estre aqui Senhor O Senhor é o pastor Que vivam-nos Por caminhos Nunca fiz No meio Sou chamado a ser Vermelhos Saídos E por isso respondi Aqui estou Vês-me aqui, Senhor Vês-me aqui, Senhor Vá fazer Tua vontade Pra viver o Teu amor Vá fazer Tua vontade Pra viver o Teu amor Vês-me aqui, Senhor Em que você tem a boca Uma canção Me use como profeta E trova a dor Na história e na vida Do meu amor E por isso respondi Aqui estou Vês-me aqui, Senhor Vês-me aqui, Senhor Vês-me aqui, Senhor Paróquia São Sebastião Apresentou A Santa Missa O Ex-me aqui, Senhor Vês-me aqui, Senhor Vê que eu Amém.